começa aqui agora a entrevista com o leozinho shogun, ou melhor Wanderlei conta pra mim Leonardo, como foi ganhar do Wanderlei Shogun acho que foi muito bom não é para mim e para todos que gostam por mim É só isso que eu tenho pra falar, né? Eu sou campeão, ganhei do cinturão, ó. Aqui é o cinturão, ó. Tá vendo? Cinturão, branco, colete à prova de baile e uma metralhadora AK-47. Fala pra mim, você vendo, o que você fez pra poder finalizar o Bruno? Conta pra mim, como é que foi? Você treinou, o que você fez? Eu treinei muito com o meu parceiro, que é o meu treinador, Diego Maurício dos Santos, né? É ele que me ajudou a fazer isso daqui, né? Não sei mais o que falar. Tá muito feliz. E aí, vai comemorar a mãe. O que você vai fazer? O que você planeja? Eu aprendo ficar em casa e descansar, porque na segunda-feira tem mais uma luta com o Bruno. E aí, eu vou dar uma finalização nele, né? Pra ele, é... Vem cá, mas você mudou seu estilo. Você, Wanderlei Silva, tem o hábito de lutar, partir pra cima, socar. Você, dessa vez, jogou pro chão, você tentou finalizar. Por que que você mudou essa forma de agir na luta? Ah, não sei, porque é assim, é mais rápido a luta, né? Porque tem pouco tempo também, né? Pra luta, aí é melhor jogar no chão logo e finalizar. Vem cá, e esse treinamento? Foi também com o seu treinador? Como é que foi? Ou você já tinha essa técnica de mudar os aspectos da luta do nada, assim? Ah, foi com o meu treinador, né? É... ele é... como eu já falei, eu tinha com o Maurício dos Santos. É... eu tô falando isso, porque... Ah, não tem mais o que falar. Entendi, boa sorte aí, boa luta segunda-feira com o Bruno Showroom. Estamos aqui, UFC Pride 4 2010. Eu sei, daqui a pouco vai lançar o 2011. Eu tenho todos os de 1991, os de 1992, os de 1993, os de 1994... E você é um campeão nape disso, né? Você é pura técnica. É... Leozinho e o Vanderlei Silva, vamos dar uma olhada no nape. Vamos lá, mostra pra ele um pedacinho da sua luta, vamos lá. Vamos lá, mostra pra ele um pedacinho da sua luta, vamos lá, 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 vamos lá.